Quando que o tributarista precisa de OAB, tá? Precisa ser advogado tributarista. Pra alguns que já me acompanham há mais tempo, já é uma pergunta mais simples. Então, vamos lá. Quando que o tributarista precisa de OAB, tá? Só precisa ser advogado tributarista se você for, tá? Se você precisar executar aí, ao longo da sua carreira profissional, duas coisas. Uma, tá? Atuar no Poder Judiciário. Então, para contencioso tributário, tá? Então, quero entrar com... quero fazer uma defesa de uma execução fiscal, né? Meu cliente recebeu... foi citado numa execução fiscal, preciso fazer a defesa dele. Ou quero ingressar no Poder Judiciário com as teses tributárias, né? Chamadas teses tributárias. Então, preciso atuar no Poder Judiciário. Ou preciso fazer aí uma ação de consignação em pagamento. Enfim, atuação no Poder Judiciário exige advogado tributarista. Check, primeira. Então, se você precisa atuar no Poder Judiciário, precisa ser advogado tributarista. Segunda situação. Se você precisa prestar uma consultoria ou uma assessoria jurídica, precisa fazer análises jurídicas para parecer legal, opinião legal, tá? Então, se você precisa fazer um estudo normativo para ver se aquela situação é legítima, é legal, é constitucional, que envolva uma análise jurídica, você vai precisar de OAB, vai precisar ser um advogado tributarista para poder assinar aquela opinião legal, aquele parecer, tá? Então, nessas duas situações, assinar, entrar lá como advogado representando o teu cliente no Poder Judiciário ou assinar um parecer jurídico ou uma opinião legal em matéria tributária, beleza? Fora essas duas situações, fora essas duas situações, não existe obrigatoriedade do tributarista ser advogado, tá? Então, aí vocês podem me perguntar, quais são as outras situações, então, Letícia, que eu posso atuar na área tributária sem ser advogado tributarista? Vamos lá, gente, vocês podem atuar na área tributária primeiro fazendo a chamada recuperação administrativa de crédito tributário, que é você faz um levantamento, um compliance no seu cliente para verificar se ele está em conformidade com a legislação, seja levantando passivos e auxiliando o seu cliente para que ele regularize os passivos, ou levantando créditos, ou seja, pagamentos indevidos ou a maior. No caso de pagamentos indevidos ou a maior, você pode entrar com um processo administrativo chamado restituição, ressarcimento ou compensação, existem essas três figuras, tá? Restituição, ressarcimento ou compensação, para que o teu cliente tenha de volta aquele valor que ele recolheu indevidamente, tá? A maior ou indevidamente. Então, nessa situação, você não precisa ser advogado tributarista, você pode ser tributarista independente da sua formação acadêmica prévia, ok? O que mais que o tributarista pode fazer sem ser advogado tributarista? Pode fazer planejamento tributário. Então, pode sim fazer planejamento tributário. Reestruturar a atividade do seu cliente de forma que ele recolha menos tributos, sempre primando pela legalidade, propósito negocial, ok? Totalmente possível. Tributarista também pode fazer governança tributária do seu cliente, né? Pode ali organizar todos os procedimentos relacionados a tributos do seu cliente, gerir ali todo o negócio, promover a governança. E nessa governança vai verificar quais são as políticas relacionadas a cumprimento de obrigação tributária principal e acessória do cliente, política para planejamento tributário, quais são as políticas para atendimento à fiscalização, relacionamento entre empresas do mesmo grupo, estabelecer procedimentos internos, sempre ouvindo os diversos departamentos das empresas, de forma a que a empresa tenha governança não apenas corporativa, mas principalmente tributária, tá? Então, é possível, sim, fazer isso sem ser advogado tributarista. E também é possível você prestar consultoria de mercado, ou seja, visando crescimento, crescimento do seu cliente, melhor posicionamento perante o mercado de atuação dele, melhor precificação dos seus produtos ou serviços, melhor escolha dos seus fornecedores e dos seus clientes. Isso é uma consultoria de mercado usando como insumo os dados tributários da empresa que ela mesma produz, comparando-os com dados públicos e abertos que você consegue ou obter por dados abertos na internet ou solicitar via lei de acesso à informação. Qualquer solicitação via lei de acesso à informação também não precisa de advogado, tá? Qualquer pessoa pode fazer, apenas é precisar de um advogado que não precisa ser um tributarista, pode ser um advogado que entenda de lei de acesso à informação, quando houver a negativa do pedido e você tiver ultrapassado todas as esferas recursosais na esfera administrativa, tá? Também não precisa ser advogado ou tributarista para você fazer defesa do seu cliente quando ele receber o auto de infração, defesa administrativa do cliente, não é necessário, tá? Você pode fazer, pode assinar, inclusive, pelo seu cliente, mesmo sem ser advogado, ok? Então, essas situações que você não precisa ser advogado ou tributarista. Qual que é o checklist da primeira reunião com o cliente, tá? Nem com o cliente, da primeira reunião com o prospect, com o potencial cliente, ainda não é cliente, tá? Então, pessoal, para responder essa pergunta, antes eu só quero esclarecer para vocês as formas que a gente tem de transformar alguém no nosso potencial cliente, tá? Nosso potencial cliente chama-se prospect, tá? Ou, acho que não tem termo em português, português seria potencial cliente, tá? Ele pode se tornar, ele tem potencial para ser o nosso cliente, tá? Quando ele é um lead ainda, a gente ainda não tem uma comunicação direta com ele, tá? Ele não entrou para o nosso funil de vendas, né? De prestação dos nossos serviços. Então, você tem lá nas fases, né? Que levam uma empresa a se tornar nosso cliente, a gente tem algumas fases. Fase em que ela não nos conhece, fase em que ela se torna lead, nosso lead, ou seja, ela passa a nos conhecer, fase em que ela entra em contato conosco, ou que nós entramos em contato com ela, e aí isso gera um interesse na aquisição dos nossos serviços, em que ela passa a ser o nosso prospect, e a fase em que depois de prospect, a gente firma contrato com ela, e ela torna-se o nosso cliente, tá? Então, vamos pensar. A primeira reunião aqui, a gente pode trazer essa primeira reunião desse potencial cliente, seja porque ele entrou em contato conosco, tá? Então, a gente já estava se posicionando como autoridade, produzindo conteúdo, participando de eventos, fazendo networking, e nessa, entrou uma pessoa interessada em adquirir os nossos serviços, e aí a gente vai agendar uma primeira reunião. Isso se chama prospecção passiva, tá? Ou seja, a pessoa entrou em contato conosco, porque ela precisava, já entendeu o que precisava do nosso serviço, tá? Então, aqui já é uma prospecção passiva, que, claro, prescinde de uma autoridade que a gente tenha construído anteriormente, tá? Um posicionamento como tributarista, ok? Já existem aquelas situações em que a gente vai em busca desse potencial cliente, já vai em busca, chamando para uma primeira reunião, tá? Nessa situação que a gente vai em busca, a gente tem duas formas de fazer isso. Ir em busca de alguém que nunca ouviu falar da gente, tá? Muito menos sabia que a gente era tributarista, isso se chama prospecção fria, tá? A pessoa não nos conhece, não faz ideia de quem a gente seja. E é chamada prospecção quente. O que é prospecção quente? A pessoa já ouviu falar da gente, porque temos um amigo em comum, ou a gente sabe que ela está na nossa base de leads, ela está acompanhando o nosso conteúdo, ela assinou uma newsletter, está recebendo o nosso conteúdo. Então, ela passa a ser uma prospecção quente, porque ela pelo menos sabe que somos tributaristas, tá? Dessas três formas, prospecção passiva, prospecção ativa quente e prospecção ativa fria, mais fácil de fechar o contrato numa primeira reunião é essa daqui, a primeira que eu comentei que é a prospecção passiva, em que o cliente já vem com uma dor para você resolver, tá? A mais difícil é a prospecção fria, ativa fria, tá? Que ainda você vai precisar passar por um grau de convencimento do seu potencial cliente de que você é importante para ele, tá? Então, a primeira reunião, por que eu fiz toda essa... Por que eu esclareci tudo isso, tá? Porque a primeira reunião vai depender, sim, de qual tipo de prospecção que estamos falando. Se é uma prospecção passiva, uma prospecção ativa quente ou uma prospecção ativa fria, tá? Se é uma prospecção passiva, o que é o checklist da primeira reunião? Escuta ativa antes de tudo, tá? Escuta ativa a gente vai exercer sempre, Mas na prospecção passiva, em que o cliente nos procura para solucionarmos uma dor que ele já tem, a gente precisa ouvir para entender essa dor. Então, a primeira situação numa reunião é ouvir. Deixa o seu potencial cliente falar, para que você consiga entender qual é o problema, né? Que ele está tendo e pelo qual ele te procurou para auxiliá-lo, ok? Aí, gente, da escutativa, você vai fazer mais perguntas, porque vai te gerar dúvidas, tá? Nem sempre a gente tem uma solução, nem sempre a gente tem uma resposta na ponta da língua. Então, é escutar e depois fazer perguntas, tá? E aí, vocês podem utilizar nessa metodologia de perguntas, a metodologia, por exemplo, do spin-selling, que são aquelas perguntas em que você vai mapear a situação do cliente, tá? Então, é uma metodologia de escuta ativa com perguntas, metodologia do spin-selling, tá? E depois, gente, daí que você vai, ou vão pensar, já sanou todas as suas dúvidas, o que você vai fazer? Ok, entendi. Se você entendeu que você pode auxiliar o seu cliente, você vai agendar uma segunda reunião para apresentação de uma proposta de trabalho, tá? Não precisa dar nenhuma solução na primeira reunião. Primeira reunião é escutar, tirar as dúvidas e entender para o que o seu cliente está te procurando, tá? Numa segunda reunião, você vai apresentar a sua proposta e aí você tem que estar... Aí eu recomendo que vocês vejam a série que eu gravei lá no podcast Tributamista do Futuro, da jornada do cliente, tá? Desde a prospecção até a continuidade do serviço, levando o conceito de Lifetime Value, né? O seu cliente, uma vez cliente, ele sempre vai permanecer seu cliente. Você vai continuar fazendo vendas para ele, mesmo depois que ele já se tornou seu cliente. Então, olhem, quem não viu essa série lá do podcast Tributamista do Futuro, procura. Coloca no Google aí, podcast Tributamista do Futuro. Ou procura aí se você tem iPhone, procura no podcast do iPhone. Se você tem Android, procura no podcast do Google. E aí, ouve aí essa jornada do cliente. São três episódios que eu falo sobre jornada do cliente, tá bom? Se você está numa reunião de prospecção ativa quente, ou seja, houve uma ponte que te levou, que levou o seu potencial cliente até você, você já tem que ir com uma estratégia montada, tá? Porque você não sabe exatamente se seu cliente tem a consciência de que ele precisa do seu serviço, então você vai precisar gerar valor para ele. Então, o que você vai precisar ter? Uma apresentação, tá? Então, você vai começar com uma apresentação. Vai explicar para o que vocês estão ali naquele momento, tá? E normalmente nessa apresentação, você já vai com um primeiro serviço, vamos pensar, estrategicamente moldado para aquele cliente. Trabalho, lição anterior a essa primeira reunião. Você mapear aquele cliente, tá? Você precisa entender a realidade daquele cliente. Se você está falando com uma empresa, entenda quem são as pessoas por trás daquela empresa, quem é a pessoa com quem você vai trazer, com quem você vai falar nessa primeira reunião. Mapeie tudo o que você puder, tá? E eu ensino as técnicas de mapeamento. Quem me acompanha, quem já participou e está no meu curso, ou me acompanha nas semanas do Tributarista do Futuro, eu ensino isso para vocês. Mas vamos lá, rapidinho, tá? Como que vocês fazem mapeamento desse cliente aí na prospecção? Vai valer para a prospecção ativa quente ou fria? Tanto faz, tá? O mapeamento é o mesmo. Você vai mapear primeiro o Google, tá? Então, vamos pensar. Google vai descobrir CNPJ dele, né? Se vocês não sabem ainda CNPJ, vai botar lá na consulta de CNPJ da Receita Federal. Você vai mapear todos os dados da empresa e que você vai mapear os sócios da empresa quando você consultar o QSA e o capital social da empresa. Depois, você vai para o Comprote, o site Comprote da Receita Federal para ver o que ele tem de processo administrativo para ver se é uma empresa que está ativa na Receita Federal com processos, seja de processo de auto de infração ou seja de solicitação de restrição ou compensação, tá? Depois, você vai nos tribunais, tribunais federais, tribunais estaduais para ver processos judiciais que aquela empresa tem. E, por último, você vai no Dívida Aberta da Procuradoria para mapear dívidas, tá? Para dívidas e eventuais parcelamentos, ok? Isso é o que você consegue fazer independentemente do estado que você estiver. Aí, no seu estado, no seu município, se for, por exemplo, uma prestadora de serviço, veja se na prefeitura do seu município você consegue ter acesso a mais algum dado com o CNPJ daquela empresa. Se ela for uma indústria, um comércio, ou seja, um contribuinte de ICMS, olha lá na Secretaria da Fazenda do seu estado, na Cefaz do seu estado, se existe algum portal da transparência, alguma outra ferramenta em que você consiga mapear mais dados, tá? Você pode ir até... Ah, você pode ir no... Se ela é um contribuinte do ICMS, você pode mapear a situação, se ela está com situação regular, se ela está com situação irregular também, tá? Então, isso você consegue fazer de forma aberta e pública e gratuita, só zapeando aí o teu Google, tá? Se você quer ter acesso a mais empresas aí e mapear de forma mais rápida, você pode contratar ferramentas como empresômetro, por exemplo, ok? Então, vamos lá. Mapeou, levou para a primeira reunião, já tem a tua apresentação institucional, já tem o teu serviço de porta de entrada, tá? Tenha o teu serviço de porta de entrada e depois, gente, escutativa, tá? Apresentou, você vai escutar, vai escutar o que aquela potencial empresa tem. E você vai deixar muito claro que aquele serviço que você está levando não é o único serviço no qual você pode auxiliá-la, mas para isso você precisa escutá-la, tá? Escutativa, a gente sempre vai praticar em qualquer reunião, qualquer abordagem com cliente, a gente vai praticar escuta ativa. Beleza, gente? Escuta ativa. Aí, entendeu? Apresentou, você vai conduzir aquela empresa a uma segunda reunião em que você vai ou apresentar um diagnóstico ou apresentar outra proposta de trabalho, sempre levando, despertando interesse, colocando o seu valor ali como você pode auxiliá-la a tornar a tributação parte da estratégia de negócio dela, tá? Por quê? Porque quando fala em tributos, as empresas sempre têm uma visão negativa, então você tem que mostrar que não é bem assim, que o tributo faz parte, ele pode ser, inclusive, muito estratégico para aquela empresa, tá? Na prospecção ativa fria, o mais difícil vai ser você conseguir a primeira reunião, tá? O mais difícil na prospecção ativa fria vai ser você conseguir a primeira reunião. Por quê? Porque não te conhecem, você é um estranho, você vai ter que ligar, fazer muitas ligações, bater muito na porta para conseguir a primeira reunião. Uma vez que você conseguiu a primeira reunião, o checklist é exatamente o mesmo. Ter uma apresentação institucional e lembrar, gente, tarefa anterior, que se você já está na fase da primeira reunião, você já vai ter que ter praticado, já vai ter que ter muito redondo antes. Teu site, teu posicionamento nas redes sociais, teu blog, teu conteúdo, porque saibam que depois de uma primeira reunião, se a pessoa não te conhecia, o que ela vai fazer? Vai googlear o seu nome, vai colocar o seu nome no Google, o nome do seu escritório, o nome de quem você está representando no Google. se ela não encontrar nada lá, se encontrar coisas que não estejam relacionadas à sua autoridade como tributarista, isso vai gerar insegurança, tá? Então, por isso que eu falo sempre, o trabalho de casa é ter uma boa vitrine nas redes sociais, um bom site com blog atrelado com conteúdo relacionado à sua autoridade como tributarista. Sem isso, nem comece a fazer as reuniões de prospecção, porque você vai perder o cliente logo na sequência, porque ele não vai sentir segurança no teu trabalho. A não ser que você tenha sido muito bem recomendado por alguém, que já tem histórico, mas quando a gente está em início de carreira, a gente não tem muito, muita experiência para mostrar. Então, como que a gente vai mostrar o nosso conhecimento? Pelo nosso conteúdo. Conforme a gente vai adquirindo experiência, o nosso conteúdo vai estar relacionado a cases de sucesso nosso, tá? Pessoal, terceira pergunta é passo a passo da recuperação de crédito tributário, tá? Passo a passo da recuperação de crédito tributário. E antes de eu falar do passo a passo, eu preciso esclarecer o que é a recuperação de crédito tributário, tá? Recuperar, o termo recuperar é o quê? Pegar de volta, certo? Se eu estou pegando de volta alguma coisa, é porque eu dei aquela coisa para alguém, tá? E dei indevidamente, estou recuperando. Então, a recuperação de crédito tributário é justamente quando a gente paga a maior, ou paga indevidamente, tributos, tá? Que geram, daí eu não vou entrar tanto na teoria geral do direito tributário, mas a gente tem ali na relação, né? A gente tem uma relação jurídico-tributária em que a gente tem sempre dois sujeitos dessa relação, sujeito ativo, sujeito passivo, tá? Nessa relação, a gente tem como sujeito ativo o fisco, como sujeito passivo responsável pelo cumprimento do objeto dessa relação, que é a obrigação tributária. Tá bom? Sujeito ativo fisco, ele detém o crédito tributário, certo? Ele detém o crédito porque o sujeito passivo, que é o responsável, ele precisa pagar, ele tem o débito, tá? Ele tem o passivo tributário que ele precisa pagar para o fisco que tem o crédito tributário. Se ele pagou esse crédito tributário para o fisco e pagou de forma indevida, tá? Por qualquer motivo que seja, daí eu vou falar um pouquinho os motivos mais usuais aqui, ele tem o direito a recuperar aquele crédito e trazê-lo de novo para o caixa dele, tá? Então, isso assim, de uma forma bem didática e bem simples de vocês entenderem o termo recuperação de crédito tributário, tá? Quando que normalmente esse sujeito passivo dessa relação tributária ou relação jurídica, né? Toda relação jurídica, né? No caso aqui, jurídica tributária. Quando que esse sujeito passivo pode ter recolhido tributos a maior ou de forma indevida? Primeiro erro mais comum, cadastro, escrita fiscal, tá? Então, pessoal, primeiro, de cadastro, comeu bola. Quem que é o pessoal de cadastro? Pessoal que implementa um ERP, tá? Um sistema de gestão na empresa e classifica errado, ou sequer classifica e joga no colo do empresário classificar todas as NCMs de um determinado produto, tá? Então, classifica mal. Tem erro de cadastro. Classifica mal, tá? Erro de NCM vai produzir diversos outros erros também possíveis, tá? Então, aqui, erro de cadastro. Primeira situação. Segunda situação em que eu posso ter um recolhimento indevido ou a maior. Erro de escrituração fiscal, tá? Então, como eu falei, o erro de cadastro, o erro lá da NCM, da mercadoria, já pode gerar um erro de escrituração fiscal, que aí não vai ser nem culpa de quem é responsável pela escrita fiscal da empresa, no caso, analista fiscal, contador, enfim, quem for responsável pela escrita fiscal. Porque ele simplesmente pega os dados do cadastro e gera as obrigações tributárias, tá? Contudo, quando ele faz isso já partindo de um vício inicial, de um erro aqui, nessa primeira fase, ele vai classificar fiscalmente de forma errada também, tá? Mas também é possível que esse sujeito aqui tenha recebido uma classificação correta, mas tenha feito uma escrituração indevida, tá? Foi lá, emitiu uma nota fiscal e escriturou, tá? Fez o cadastro da operação de forma errada. Escriturou de forma errada, gerou pagamentos a maior de tributos. Essas duas situações aqui, a gente consegue corrigir, tá? Corrige e o que gerou pagamento a maior pede o ressarcimento, a restituição ou a compensação, a depender da situação específica, a depender do interesse do contribuinte ou do sujeito passivo aqui, tá? Existem outras situações que são situações relacionadas a falta de acompanhamento da legislação tributária. Legislação tributária muda, porque é bem frequente, e escrita fiscal não acompanha, sistema não acompanha, tá? E gera recolhimento indevido. Outra situação que gera recolhimento indevido, ou a maior, é nas situações em que há uma mudança vinculante de entendimentos dos tribunais judiciais e administrativos, ok? Essa mudança é vinculante. O contribuinte só vai se vincular a ela se ele estiver atualizado, tá? Então, não basta só estar atualizado em relação à legislação, em relação a normas infralegais, mas também em relação a mudanças expressivas dos entendimentos dos tribunais judiciais e administrativos. Essas quatro situações geram recolhimento indevido a maior, tá? Isso pode refletir em quais tributos? Qualquer um. Quais são os mais comuns? Para empresas do Simples Nacional, quais são os mais comuns? Piscofins e ICMS na substituição tributária, tá? Porque Piscofins normalmente é um problema de cadastro, tá? As empresas que... Piscofins, ele tem uma sistemática de recolhimento monofásico em que se recolhe o Piscofins lá no início da cadeia produtiva, tá? Lá pela industrial, importador ou distribuidor. Quando chega na empresa da ponta, no varejo, ou mesmo que seja o distribuidor, ele não segregou lá no seu cadastro as NCMs que estão sujeitas ao Piscofins monofásico daquelas NCMs que não estão. Gera um problema de cadastro. Ele recolhe Piscofins duas vezes. Normalmente, a consequência disso também está no ICMS, porque normalmente, tá? Normalmente, produtos sujeitos à incidência do Piscofins monofásico também estão sujeitos ao ICMS de substituição tributária. Claro que isso depende de Estado a Estado, mas, via de regra, sim, tá? E aí, recolheu indevidamente. Então, isso para empresas do Simples Nacional que comercializam produtos com incidência monofásica do Piscofins ou ICMS na substituição tributária que já vem recolhido, tá? Nas etapas anteriores, tá bom? Segunda situação para empresas do lucro presumido, tá? Empresas do lucro presumido normalmente não conseguem manter atualizada a sua legislação e os entendimentos dos tribunais, entendimentos vinculantes relacionados à folha de pagamentos, tá? Folha de pagamentos dos seus funcionários. E acabam recolhendo contribuições previdenciárias e contribuições de terceiros a maior, tá? Empresas do lucro real, além desse mesmo problema com folha de pagamento, ainda tem muito problema na seara do Piscofins, no regime não cumulativo, tá? Não reconhecem como insumo gerador de crédito tudo o que já é possível pela legislação, pelos entendimentos vinculantes. E também tem problemas de crédito, de cadastro, né? De cadastro, de ICMS e de IPI, tá? Então, esses são os principais tributos que geram possibilidades de recuperação de crédito tributário, tá? Então, o primeiro passo é você identificar qual que é a oportunidade que você tem para levar para uma determinada empresa. Se ela é do Simples Nacional, se ela se enquadra no Piscofins monofásico, no ICMS e substituição tributária, se ela está com erro de cadastro. Se é lucro presumido, folha. Se é lucro real, folha ou Piscofins ou ICMS ou IPI. Então, o primeiro passo é identificar as oportunidades, tá? Segundo passo é você vender. Você conseguiu cliente, vender. E aí eu não vou entrar de novo nas etapas da prospecção, tá? Terceiro passo, depois de assinado o contrato, é você solicitar os documentos necessários. E você consegue solicitar nos últimos cinco anos. Então, a depender de qual tributo e qual situação que a gente está tratando, você vai ter documentos diferentes para solicitar, certo? Se você está tratando com empresas do Simples Nacional, você precisa levantar todo o arcabouço de notas fiscais. De entrada, né? Que você pode emitir, você pode pegar direto dos sistemas delas ali, direto no portal do Simples Nacional. Tanto os extratos geradores da guia, né? Os chamados PGDAS, como as notas fiscais para poder ver, né? E normalmente a gente pega do lado direto do emissor de cupom fiscal, porque com um erro de cadastro você tem que pegar na origem. E fazer um mapeamento, segregar todas as atividades, recalcular o tributo e solicitar lá no portal do Simples Nacional da Receita Federal a restituição do PIS e COFINS e a compensação do ICMS, tá? Quando gera reflexo no ICMS, você pede compensação, beleza? E aí, levar o resultado do seu cliente e já ter um segundo serviço para ofertar para ele. Se for folha de pagamento, problema, aí você vai ter que solicitar, antes da entrada em vigor do E-Social, vai ter que solicitar IGFIPs, tá? Vai ter que pegar lá todas as guias lá que foram pagas, geradas. Vai ter que solicitar IGFIPs, fazer o levantamento, fazer segregação por verba, tá? Isso você também vai ter que pegar toda a folha analítica do seu cliente e fazer cálculo em cima disso, tá? O procedimento que é diferente, tá? O procedimento até a entrada em vigor do E-Social é compensação direto na IGFIP, só com contribuição previdenciária a recolher, tá? Você pega esse crédito, compensa com o débito futuro. Se for depois da entrada do E-Social, você consegue lá direto, né? Na tua apuração do E-Social, compensar com outros tributos federais, tá? A pagar também, não apenas com as contribuições previdenciárias, ok? E se a gente está tratando aí de PIS, COFINS, insumo, aí você vai ter que fazer todo o levantamento de nota fiscal. É o mais seguro mesmo, tá? Você vai pegar nota fiscal por nota fiscal, levantar tudo que é despesa, tá? E daí tem que ser despesa calcada em nota fiscal, tá? Para gerar o crédito. Fazer um levantamento, você precisa entender muito bem qual o conceito de insumo, o que foi considerado insumo, o que gera crédito. Fazer o levantamento, ver o que que... E fazer a recomposição da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Tá? Cálculo também. No caso do IPI e do ICMS, você vai ter que levantar também as diversas, mas é nota, né? Também é nota fiscal e SPED, tá? No caso do PIS e COFINS, daí você tem o SPED contribuições, que você pode se calcar aí para fazer todo o levantamento de dados. E no caso de IPI e ICMS, daí você tem o SPED fiscal, né? O SPED fiscal específico, que você vai ter todas as informações lá, junto com notas fiscais, tá? Então, assim, é muita documentação. É um trabalho que para fazer no MOOC, no braço, na planilha, você não consegue pegar todos os detalhes. Você vai fazer por estimativa, vai levar risco para o seu cliente. Pode fazer? Pode. É arriscado? Sim. Porque você ainda tem que arcar com a responsabilidade do teu serviço. Por isso que eu não recomendo que se faça sozinho. Por mais que você seja o pica das galáxias do cálculo, não recomendo. Recomendo que você utilize, sim, de tecnologia, tá? Sistema para poder fazer isso. Beleza? Fomos aí? Respondemos a terceira pergunta do dia. Deixa eu ver o que entrou aqui. Tá, Fabiola Pacheco perguntando se o cálculo é só com o contador. O cálculo é com quem saiba fazer cálculo, Fabiola. Não precisa ser contador, tá? Normalmente eu levo isso para a máquina. Para o robô, que faz melhor que qualquer ser humano, tá? Mas sim, pode ser qualquer gente, qualquer pessoa que saiba fazer cálculo. Advogado, contador, economista, administrador. Qualquer um que saiba mexer com planilha de Excel, fazer cálculo. E que entenda aí. O auxílio do contador é sempre bom. Porque ele vai entender um pouquinho mais fácil das obrigações acessórias. Ali, manuseio de SPED. Que já está no dia a dia. Manuseio de nota fiscal. Mas, por exemplo, a gente, quando vai manusear a nota fiscal, a gente coloca lá no sistema o pessoal da TI que vai tratar essas notas fiscais. Tem que transformar tudo aqui do XML e planilhar para um Excel. E daí no Excel com filtro. Aí a gente consegue manipular. Tá? Então, assim, ou você vai se especializar em planilha de Excel, Power BI. Vai ter outras competências. Ou você vai só entender disso e delegar. Então, aí vai ser muito onde está seu foco. Tá bom? É possível fazer na mão? É possível. Tem gente que faz, sim. No caso de Simples Nacional não é tão complicado. É só trabalhoso. Porque você precisa levantar todos os últimos cinco anos. Muita gente faz com base em estimativa. Não pega na vírgula. Tá? Estimativa leva mais risco. Receita Federal costuma autuar? Até hoje não. Tá? Então, tem muita gente que faz porque assume o risco. Mas até hoje não tem fiscalizado, assim, essa questão da recuperação do Simples. Mas aí vai muito do teu nível de compliance que você quer levar para o teu cliente. Tá? E como a gente aqui trabalha muito com a questão da governança tributária. O nosso nível, nossa régua do compliance normalmente está lá em cima. Tá? O Ros... Como que é? Rosero de Olindo. Rosero de Olindo está perguntando se semestre também para a empresa do Simples. Semestre de substituição tributária para produtos que estão sujeitos à substituição tributária. Tá? Aquela substituição tributária para frente. Que você recolhe lá no começo. Tá? Então, então, você recolhe todo o semestre da cadeia lá no começo, tá? E daí chega lá na ponta, no varejo. A empresa do Simples que não tem um bom cadastro, ela vai recolher de novo. Ela não vai segregar. Tá? E daí ela recolhe de novo. Daí sim. Mas também é possível fazer para empresas que sejam contribuintes de ICMS, né? Aí eu falei empresa do lucro real, mas tem muitas empresas que são contribuintes de ICMS e estão no presumido ainda, né? Então, também é possível fazer vendo aí cadastro, NCM, CFOP, se está tudo recolhendo direitinho. É questão de compliance, tá? E aí é estudo meticuloso da legislação junto com a realidade da empresa. O mais fácil é você ir fazendo isso conforme você conhece ou você realmente ver situações mais corriqueiras ali e se aliançar com empresas que já fazem isso de uma forma mais rápida com uso de tecnologia e aí ganhar agilidade no processo, tá? A última do dia, planejamento tributário chamado incorporação às avessas. Eu divulguei isso nos stories, tá? O pessoal perguntou que queria saber mais, porque a gente passou por essa situação recente aqui no escritório, tá? Um cliente que estava... Vou explicar a situação para vocês. A partir da situação, eu explico o que é esse planejamento tributário, tá? A Denise está perguntando se tem algum lugar onde pode ter a lista dos produtos ST. A Denise, dica, parte dos produtos monofásicos entra no CONFAS, tá? E lá no CONFAS você vai pesquisar produtos sujeitos à substituição tributária do ICMS. Isso lá você vai ter... Aí você vai ter os estados que assinaram, os convênios que não assinaram e aí vai ter que ver cada estado, tá? Mas via de regra, quando você fala de produtos de incidência do piscofins monofásico, normalmente a gente também já está falando de produtos com ICMS de substituição tributária, tá? Então, normalmente cosméticos, né? Cosméticos, autopeças, bebida fria. Então, a regra é sempre que um acompanha o outro, tá? Sempre vai ter aí um reflexo do ICMS ST, beleza? Então, vamos lá, gente. Vou pegar o case aqui. Vamos ver se em 15 minutos eu consigo explicar para vocês de uma forma didática aí, tá? Nossa, um cliente daqui, ele tem um armazém, tá? Armazém geral, armazém que estava inoperante, beleza? Esse armazém é uma empresa, é um... Societariamente é uma sociedade anônima, mas se há de capital fechado. E nesse armazém, tá? Então, o único KINAI, única atividade, é de armazém geral, beleza? Esse armazém está com um prejuízo fiscal acumulado de algumas... De alguns milhões, tá? De alguns milhões. Por quê? Porque na época que montaram a empresa, pegaram o financiamento, tá? O financiamento do Estado, e depois a empresa não gerou renda para fazer face a esse financiamento. E foi acumulando prejuízo. Está no lucro real, né? Para acumular prejuízo, está no lucro real, até porque, como não tem receitas, é o único regime aí viável. E está com aquele prejuízo fiscal acumulado, ok? Sem atividade. Inoperante. Esse mesmo empresário abriu uma outra empresa, tá? Para fazer importação e comércio, tá? Em comércio de commodities. Não vou falar qual é commodity, tá? Mas de commodities. E precisa de um lugar para armazenar, certo? E aí, o que ele pensou? Já que eu montei essa empresa, não é possível que eu consiga planejar as atividades de modo a que a receita, que é essa minha empresa de indústria e comércio, vá oferir, consiga abater daquele prejuízo acumulado do armazém que está lá parado. Eu preciso tornar esse armazém rentável, né? Então, a ideia dele era incorporar, fazer uma incorporação, uma fusão, alguma operação societária para que ele tivesse importação, comércio e armazenagem, tá? Armazém é serviço, importação e comércio. Então, ter essas três atividades, ok? Sem perder aquele prejuízo fiscal, porque prejuízo fiscal, ele pode ir sendo abatido, deduzido, da base de cálculo do lucro real, certo? Então, uma vez que a empresa tem lucro, ela consegue diminuir esse lucro utilizando parte desse prejuízo fiscal acumulado, tá? E existe uma trava aí pela legislação, você pode utilizar por ano 30% desse prejuízo fiscal ali para abater da tua base. Pode reduzir a tua base em 30%, tá? Então, como é um prejuízo relevante aí de milhões, ele vai demorar um tempo para poder utilizar. Contudo, ele veio com a seguinte situação, tá? Para analisarmos aqui, para estruturarmos. Letícia, então, Letícia, vamos pensar aqui, dã, advocacia, eu tenho essa situação, que eu tenho do lado prejuízo fiscal, do outro lado uma empresa nova, ativa, que tem uma expectativa de faturamento anual de 100 milhões de reais. E o que eu faço com isso, tá? Então, a primeira situação, o primeiro alerta, e aí, gente, a importância da gente estudar legislação, tá? E antes da gente sair dando conselho, consultou o advogado e consultou o consultor. Eu não sei se é um consultor dele, um consultor empresarial. O que eu posso fazer? Ah, simples, você tem essa tua SA, essa SA, ele estava negociando, tá? Essa SA, ela é composta de dois sócios, tá? Um que é esse outro grupo e outro que é o terceiro. Esse aqui, que é o nosso cliente, estava negociando comprar a participação, controle, é o controle comum, tá? Não existe majoritário e minoritário, 50%, então, os dois têm poder de voto, os dois deliberam, tá? É igual. Estava querendo comprar a participação, comprou a participação, faz uma incorporação, tá? E aí, veio perguntar se isso seria possível, ok? E aí, fomos já de cara e falamos assim, não, isso não é possível. Você vai perder o teu prejuízo fiscal, você não vai poder utilizar o teu prejuízo fiscal. Mas como não? Mas me garantiram que eu vou poder, porque advogado, porque consultor, porque fulano, ciclano, falou que eu vou poder utilizar. Isso não é questão de interpretação, isso não é questão de análise da jurisprudência, é questão de lei. É o decreto-lei, tá? Então, antes da nossa Constituição Federal, as leis complementares chamavam-se decreto-lei. Decreto-lei 2341 de 1987, tá? Decreto-lei 2341 de 1987, artigos 32 e 33, tá? O que que fala? Artigo 32, que é o primeiro mais importante. A pessoa jurídica não poderá compensar os seus próprios prejuízos fiscais, se entre a data da apuração do prejuízo fiscal e da compensação desse prejuízo fiscal, tiver ocorrido cumulativamente, né? Cumulativamente, os dois juntos, modificação do seu controle societário e do ramo de atividade. Então, vamos pensar, o cliente ali, no armazém, ele queria mudar o controle societário porque ele ia comprar, ele ia ser majoritário, ser único, ele ia deter a maior parte, né? Então, não ia ser mais um controle comum, ia ser um controle único. Então, ia mudar o controle e ele ia incorporar, fazer uma incorporação que ia agregar duas outras atividades, certo? Que é atividade de comércio e atividade de indústria. Não pode ter essas duas situações, tá? Pra poder compensar os seus próprios prejuízos fiscais. Então, ele queria justamente fazer as duas coisas, que não podia e falou que fulano, beltrano, ciclano, tinha recomendado ele fazer justamente isso. Então, não pode, tá? Aí, o que diz aqui o artigo 33? A pessoa jurídica sucessora por incorporação, então, né? Sucessora, quem fica, então, incorporou em uma empresa, a empresa que remanece ali, corporação, fusão ou cisão, não poderá compensar os prejuízos fiscais da sucedida, tá? Então, o que que acontece? Se eu tô incorporando uma empresa que tem prejuízo fiscal acumulado, eu não vou poder utilizar aquele prejuízo fiscal acumulado, ok? Não posso. Então, o que que é, normalmente, o que que as empresas fazem aí como forma de planejamento tributário? Elas pegam a empresa que tem o prejuízo fiscal, incorpora a outra empresa que não tem o prejuízo fiscal. Isso se chama incorporação às avessas, tá? Incorporação às avessas serve pra quê? Para garantir que haverá possibilidade de utilização desse prejuízo fiscal, ok? Aí, sim, a gente não vai sair do entendimento da lei, vai pegar o entendimento do fisco. O que que o fisco entende? Quando que ele entende que é possível fazer isso? Porque, via de regra, gente, o que que é o normal de um curso negocial? É a empresa que tem poder, que tem lucro, que tem dinheiro, incorporar que não tem, certo? O contrário não é normal, é anormal. Aqui, a gente tá falando que para manter o prejuízo fiscal acumulado, a empresa que tem o prejuízo fiscal, é ela que vai ter que incorporar a empresa aqui, em tese, lucrativa, tá? Então, normalmente, se a gente for lá, a Receita Federal, ela não gosta disso, ela vai abrir os olhos dela, fala, pô, por que que tá acontecendo isso daí que não é normal, tá? Tá acontecendo só porque querem aproveitar o prejuízo fiscal. Aí vem a aplicação prática do planejamento tributário, propósito negocial. Eu preciso identificar outros fatores negociais, e aí vem o entendimento do negócio, do cliente, para justificar, tá? Que eu estou fazendo uma operação, não apenas do ponto de vista tributário, ok? Prática. O cliente, ele, de fato, ele não queria perder o prejuízo fiscal, né? Tava ali, tem ali, se tem possibilidade de uso, ótimo, mas ele tava com o problema negocial dele. Ele tá com armazém, que só com armazém não funciona, só vai passar a funcionar e gerar renda, a renda necessária para fazer face a essas despesas, essas dívidas que ele tem, se ele te trouxer uma atividade altamente lucrativa, que não vai ser na prestação de serviço, vai ser na importação e no comércio. Então, só isso já é suficiente para dar um propósito negocial para que o armazém incorpore uma outra empresa, tá? Só que ele tem que fazer isso antes de mudar o controle societário, porque se ele muda o controle societário e faz a incorporação, a chamada incorporação às avessas, ele perde a possibilidade de fazer a compensação do prejuízo fiscal, tá? Via de regra, incorporação às avessas é para a utilização de prejuízo fiscal acumulado, tá? Via de regra é para isso, incorporação às avessas, beleza? E aí, existem alguns outros planejamentos que eu não vou entrar agora em pormenores, porque não vai dar tempo, mas nesse caso, o que a gente teve que alertar para ele? Os momentos, né? Quais vão ser os momentos em que ele vai reestruturar o negócio dele para poder fazer um planejamento tributário utilizando a incorporação às avessas. Não é que nunca pode utilizar a incorporação às avessas? Não, é possível, a legislação permite, inclusive induz você a fazer isso. Contudo, o que a Receita não gosta e o que o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, já julgou várias vezes, é uma operação de planejamento tributário sem o propósito negocial, em que você só faz no papel, então vamos pensar, o armazém incorporou a empresa lucrativa, a empresa lucrativa vem com um outro controle societário, outros administradores, tudo que vão continuar sendo os administradores, exercendo o controle, quando o normal seria, o armazém está incorporando, vai manter o nome do armazém, a marca do armazém, os administradores do armazém, então toda a parte de gestão, seria manter no armazém, e ele está incorporando uma outra empresa, certo? Agora, o que o CARF não gosta, a Receita não gosta, é quando você transmuta, então vamos pensar, o armazém vai incorporar a outra empresa, e aí incorporou o nome do armazém muda para o nome dessa empresa, os administradores do armazém mudam para os administradores dessa outra empresa, então isso o Fisco não gosta e o CARF não gosta, porque fica claro que é só para utilizar-se do benefício fiscal, do prejuízo fiscal, do benefício tributário, entendeu? Então, tudo isso é análise, tá gente? E como que a gente vai chegar nessa análise? Primeiro, entendendo da... Primeiro, primeiro ponto, sabendo pesquisar, porque vocês acham que a hora que eu fui falar com o cliente, eu já tinha essa legislação na ponta da língua, na cabeça, sabendo de cor e salteado? Não sabia? Tá? Isso é pesquisa, pesquisa, a gente vai para campo, a gente nunca dá a resposta pronta, porque a gente não sabe, a gente precisa exercer a escutativa antes, depois trazer a campo para estudar o caso, tá? Se a gente vê que o cliente está em um caminho errado, a gente não vai deixar o cliente ir para um caminho errado, fazer besteira, tá bom? Pessoal, finalizamos? Acho que finalizamos por hoje, né? Já respondi todas as perguntas de vocês, eu vou procurar produzir conteúdos específicos sobre isso no feed, tá? Inclusive, conteúdos escritos aí, alguns conteúdos mais visuais para vocês, para vocês salvarem, tá? E sempre que precisar consultar, vocês terem salvos. Uma dica que eu dou aqui para vocês, tá? Eu deixei, ali no meu perfil, eu comecei a separar os conteúdos por temas, ok? Então, vocês vão ver ali, tem temas de planejamento tributário, tem temas de governança, temas de prospecção, vou começar a separar ali um pouquinho, para ficar mais fácil a busca, porque Instagram é muito complicado fazer busca, né, gente? Então, agora que ele possibilitou essa, tem essa vantagem de a gente conseguir classificar os conteúdos, e aí vocês vão ter ali, tá bom? Mas tudo isso, todas essas questões, gente, é bom a gente deixar bem claro, a gente só vai construir tendo um alicerce técnico muito bom, tá? Entendendo do negócio do cliente, senão a gente nunca vai ser estratégico para ele, e nunca vai conseguir levar uma solução efetiva para o negócio dele, entendeu? Imagina se ele tivesse feito a besteira porque alguém orientou ele mal, tá? Então, o que a gente tem que fazer é banir os maus profissionais, ou educar esses maus profissionais para que eles se tornem bons, esse é o meu papel aqui. Então, se ele tivesse ouvido aquele mau conselho, ele teria perdido, olha a importância, ele teria perdido alguns milhões de reais, tá? Foram milhões de reais que a gente economizou para o cliente, ok? Então, veja a importância, por que que nós somos valorizados, por que que nós somos brilhantes, porque a gente leva soluções brilhantes, tá? E isso precisa do quê? Muito estudo, capacitação, entendimento do negócio do cliente, sem escuta ativa, sem entender o que o cliente quer, a gente não chega nos resultados, ok? Então, meus alunos queridos que estão me acompanhando, beijos no coração de vocês, quem não é meu aluno ainda, cola aqui, vamos junto construir aí tributaristas valorizados, tributaristas brilhantes para os nossos clientes. Tchau! Tchau! Tchau!